Eu tava De olburgos na favela, contando de gyru varás madrugada na minha santa fé E ela javei no interesse, querendo uma chance de cair pra treta E as quatro e vinte na ponta do pé, vêm pra mim dar buchita Sabada Puta louca, interesseira se eu tiver de jet Que a tropa do sete alimbica na treta Tem que ter paga de santa, mas é tripadita Ai, 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 ai Doida pra acertar um bom porcentagem na vida É só não se elude com a mãozinha, tem que ir por maldade É que ela consegue tudo que quer só na busutade Você é boy da sua, ela quer toque pouca sacanagem Os criados mu, ela vem com a chota pra dar vontade É só não se elude com a mãozinha, tem que ir por maldade É que ela consegue tudo que quer só na busutade Você é boy da sua, ela quer toque pouca sacanagem Os criados sete, ela vem com a chota pra dar vontade Tava, violenzinha na favela contando de girovara madrugada na minha santa fé E ela já vendo interesse, querendo uma chance de cair pra treta E as quatro e vinte na ponta do pé, vem pra mim dar bucita Ai, 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 ai Sabada Puta louca, interesseira, se eu tiver de jet Que a tropa do sete, ela empica na treta Tem que ter paga de santa, mas é tripadita Ai, 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 ai Doida pra acertar um bom porcentagem na vida É só não se elude com a mãozinha, tem que ir por maldade É que ela consegue tudo que quer só na busutade Você é boy da sua, ela quer toque pouca sacanagem Os criados mu, ela vem com a chota pra dar vontade Mas é não se elude com a mãozinha, tem que ir por maldade É que ela consegue tudo que quer só na busutade Você é boy da sua, ela quer toque pouca sacanagem Os criados sete, ela vem com a chota pra dar vontade Os criados sete, ela vem com a chota pra dar vontade Os criados sete, ela vem com a chota pra dar vontade Os criados sete, ela vem com a chota pra dar vontade Tchu! Tchu, Giro, Tchu! 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 Tchu, Giro, Tchu!